Fala aí galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo aqui do Seven Days to Die, e a gente vai continuar exatamente onde nós paramos aí no episódio passado, né? Esse episódio aqui eu vou fazer junto com o outro, hoje eu tô tendo um pouquinho de tempo, e é isso aí. Vamos terminar de colocar esses últimos petos aqui. Não se preocupem, a gente tem tempo suficiente pra pegar aquele airdrop lá sem problemas, e eles não desaparecem, tá? Eu deixei marcado no mapa pra realmente a gente saber onde ele tá. Mas caso vocês achem que isso é muito fácil, simples, vocês não viram que ele foi cair pra lá? Dá alguns metros de você e marca apenas naquela linha, naquela direção. Se vocês vão eventualmente encontrar, não tem falha. Ou vocês podem ir direto, né? É mais fácil, tanto que eu peguei o álcool pra isso, né? Por que que eu peguei o álcool? É que eu prefiro não tomar, vou tentar tomar ele na volta. Tem muita necessidade também, mas eu vou tentar tomar ele na volta. Cadê a gente? Cadê a machada? Cadê a machada? Eu podia jurar que eu tinha machada. Ah, isso aqui. Eu queria tomar ele na volta, né? A gente já tá voltando e... Isso aqui é a iniciativa de pólvora, né? Pólvora, caramba. É, exatamente pólvora. Isso aqui é o que a gente usa pra fazer munição. E é com isso aí que a gente ganha guns. Então eu vou mostrar pra vocês. Já tá vindo pra cá, né? Vamos seguir ali mais, então. E sim, né? Como vocês viram, tem aquelas... Tem aqueles lugares ali, né? Tem esses... Esses spawns aí de... De carvano, nitrato de pólvora em cima do mundo, né? É... E também tem lá embaixo. Dependendo do bioma que você tiver. Chegando perto, ó. Vou tomar o álcool agora. O que ele vai fazer? Ele vai tirar nossa sede, obviamente. Ó o... O lego assim do supply drop ali. Ele dá estamina também que eu posso. Tô correndo aqui agora, ó. Ó, eu tô andando. Né? Andando e agora eu vou correr. Tô andando. Vou correr. Ele faz com que a nossa estamina cresça. Sem parar. Mesmo correndo, ele dá tipo... Como se fosse um... Sexual Terranosauro lá que vocês viram. Só que dá um boost de... Sei lá, deve dar uns 60, 80. Ó a nossa caixa ali. É muito importante que vocês... Peguem a caixa no primeiro dia. Os Cavendim 19. Porque provavelmente ele vai vir em Picker. Que é isso aqui. Pocket Launcher. Maravilha. Iron Realm a gente já tem. Emílio assado. Antibiotics. Vocês podem ver. Infecção 1, 2 e 3. Excelente. Pure Shade. Eu já tava com pressa que eu tava vindo nesse vídeo. Nossa, paula. Veio por trás aí, ó. Tem mais um agora. Não. Acho que foi ele mesmo. Deve ter sido ele mesmo que tivesse. Feio ele mais ao fora. Esquisito. Vai ficar aí. Vai ficar de boa no chão. E aqui a gente vai continuar aí. Opa. A gente vai... Ah, eu ouvi ela ali. Faz o seguinte. Tem mais dois zumbis ali dentro da água. Ah, e vocês acham que os zumbis eles... Não, não vão na água. Vou pular no outro lado lá e eles não vão me encontrar. Eles estão muito enganados, viu? Os zumbis eles andam como se estivessem... Eles andam debaixo da terra. Assim, debaixo da água. Como se estivessem andando aqui onde a gente tá. Eles não afundam, né? Eles estão ali, né? Eles andam por baixo até chegar ali. Eles não flutuam, não ficam lá embaixo. Eles andam debaixo da terra como se estivesse andando aqui agora. E chegam onde precisa chegar. Ou seja, você não tem escapatória. Não adianta. Que eles vão te pegar se você vacilar, hein? É... Vou ficar aqui. Vou pegar. Vamos ganhando um pouquinho de scavenger aí no meio do caminho. E aqui a gente vai pra cá. E vamos tentar terminar nossa casa ali. Bem rápido. Ok. E aí a gente vai fazer o que? Vamos tentar fazer... Não sei. Vamos... Ir pegando isso aqui que a gente tá com estamina finita, tecnicamente, né? Por causa da bebida aqui. Só que vocês puderam ver que a gente perdeu o wellness ali, né? E o wellness, para quem não sabe, é o nosso indicador de vida e estamina, né? É como se fosse um bônus. Você começa com 100 e divide 100 de estamina. E você vai comendo os itens, né? Bebida boa, etc. Tomando bebida, né? Não, bebida... É... É... Que a gente bebeu aí agora, né? Que ela tira a estamina. Que ela tira o Elda, né? Por exemplo, café, né? Que a gente plantou lá. É... Cerveja, né? Eles não tiram Eldas. Mas eles também não dão. Então a gente pode tomar aquilo lá à vontade, né? Eu peguei o Grain Alcool mesmo. O objetivo do Grain Alcool é para você fazer First Aid. Depois que você libera a receita, né? Ai meu Deus do céu. Ó, aquele urso que a gente tinha visto, ele tá aí ainda, ó. Sorte que eu não cheguei... Sorte que eu não colei nele, né? Sorte que eu tava de olho aqui. Aqui temos dois sets de espeto. Eu sei que ele não tem. Eu podia colocar mais uma camadinha ali. Eu vou matar esse bicho aqui. Senão ele vai acabar entrando os nossos espetos. Vamos, 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 vamos. Vou dar três atacos nesse clube aqui. A gente precisaria quebrar essa parte de cima aí depois. Não tem problema. Vou deixar aí. Aqui eu queria dar uma limba, né? Quebrar essas coisas fodas aqui, ó. Isso aqui vai só atrapalhar, na verdade. A gente ficar dando de encontro na... Dando cara aí nos itens, ó. E assim pra tudo, tá? Tudo isso aqui. Vamos lá. A gente vai ver que o nosso boneco tá com fome e... Tá com sede. Ahn... Peguei... Terra nem sei da onde que... Clay, né? Vou deixar esse motor aqui. E vou deixar esse aqui no cantinho. Aqui a gente pode começar a fazer gunpowder. Porque a gente já tem... Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer tochas. Primeiro. Pra melhorar aqui a nossa visão. Né? Vou fazer umas oito tochas. RECIPES aqui no... E a gente pode fazer gunpowder aqui. Que é o que a gente vai ganhar. É... A gente vai ganhar... Gangsmith, né? Ahn... Vou guardar isso. 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 Isso aqui a gente pode fazer um outro até, né? Agora eu vou dar scrap até nisso. Tocha vai pra cá. Isso eu vou deixar aqui e aqui. Beleza. Gunsmithing deve estar crescendo, ó. Ele vai fazer... Um agora. Pum. Fez. E cresce. Né? Vou deixar mais pra vocês verem realmente a diferença. Pum. Cresceu. Deixa ele fazendo aí. Agora aqui a gente vai colocar umas tochinhas aqui. Pra gente poder enxergar melhor, né? E uma aqui, né? Como se fosse o nosso direitório pra baixo, né? Direcionário pra baixo. Aqui. E... 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 Aqui. Por que não? Sei lá. Beleza. Bom, tecnicamente a gente tá... Tecnicamente, né? Pronto. Para a horda dos cachorros. Agora aqui eu vou fazer mais uma coisinha. Que é tirar isso daqui. E colocar... Isso aqui... Por... É... Momentaneamente, né? E aqui agora a gente vai fazer o que? Vamos voltar a lutear um pouquinho, né? Que é esse bloco aqui, que é... Essas casinhas aqui da frente. Aquela aliagem que a gente já foi. Essa aqui a gente não foi. Como é que eu sei? Porque essa porta não está quebrada ali. Tem um monte de pedra aqui. Eu vou pegar. Pedra pra gente já não é mais um problema, né? Eu fiz aquela nossa mina. Até agora eu não atingi nada. Né? Mas... Opa. Só assim de podendo. Mas eu vou tomar uma aguinha ali. Sem problema. A gente não levou nenhum hit. Olha. Gans 20 já está com 5. Ahn... Não tem nada ali, né? Certo. Vamos ver o que tem aqui. Tem isso. Joga fora. Como eu disse, você não precisa... Largar o item que está aqui dentro, né? Joga fora assim. Você pode deixar ele aí. Eu prefiro, na verdade, até deixar ali. Porque... Não, não era feito isso. Mas deixa aí. Eu fico querendo mexer nas coisas. Ahn... Tem um poço aqui. Dentro do sujeito também tem água. Caso, né? Se a gente quiser mais água, a gente tem aqui. Nessa casa está aqui. Não precisa ir mais daqui até lá. Daqui a ficar, né? Essas outras casas aqui. Só pegar ali. E como vocês já sabem, a gente cozinha a água, né? E mata as bactérias da água. E a gente consegue beber água normalmente, né? Agora que a gente já está no... Ahn... Setor de... De deserto, né? Isso aqui é legal. Eu queria isso aqui. Um ótimo... Achado, né? Vou equilibrar isso aqui. Porque eles me deixaram nervoso. Não sei porque essas trocas deixaram depois no chão. E mais uma casa de... De breath, né? Excelente. Nossa, eu posso jurar pra vocês. Sem brincadeira. Eu nunca vi tanta casa de breath. É a sorte de vocês que estão assistindo aí. É a sorte de vocês. Todas as vezes que eu joguei isso aqui, eu... Penei pra encontrar as coisas. Penei. Opa, definitivamente eu vou pegar aqui no outro. Está muito mais forte. Isso aqui... O que que é? Isso aqui é um desafio, né? Isso aqui também foi adicionado na versão 14.7, que é agora. Que são... Quests, né? Vamos ver aqui. Tão lichinho. Coloca. Legal. Não. Tão útil, né? Não é legal. Vou pegar isso aqui. Lembrando, né? Como eu disse pra vocês. Se vocês quiserem pegar... É... Areia. Vocês cavem. Além de... Do deserto, né? Inteiro. Cabe na parte de baixo das pedras. E você vai encontrar... É... Gravel, se não me engano. E tem... Obviamente é terra. Cascalha. E dentro dele... Tem... Areia. Pega areia. Coloca na forja. E faz... É... E faz a sua... Seu vida. Então, geralmente... Chega uma hora que você nem precisa mais, né? Pegar... Por exemplo... Ah... É claro. Tá fazendo uma... Então... Tem uma hora que você nem precisa mais pegar esses Glaz Yards aí. Você vai ter... Por exemplo... A gente não precisa mais pegar os... 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 aqui ó, que é Leather Training, que faz com que você transforme os Animal Hides em Leather. Mais uma dica aí, né? É interessante você comprar esse perk aí, né? Porque, sei lá, vai que você precisa, não quer sair do lugar, né, etc. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente poderia fazer uma forcinha pra passar embaixo, né? Videogames, né? Opa, uma sala legal aqui. Mais forte, pelo menos, de todas que a gente já pegou antes. E como vocês sabem, até agora, só vem essas casas de alto padrão, né? Que tem brass, tem brass aí. Pô, por falar nisso, acho que a gente pode pegar esse brass aqui. A gente tá com a picareta, não esqueci. É, decente, né? Ó. Fica dois. É, vamos começar a pegar o brass agora, né? A gente tá com a nossa picareta, eu tinha até esquecido. E fazendo isso, a gente também ganha esse... É, exatamente o que eu ia falar, ó. A gente ganha esse pequeno mini, né? A gente tá, entre aspas, minerando, né? Mas o jogo não importa. Pra ele não importa se você tá minerando alguma coisa ou não. Pra ele importa apenas que você tá usando a ferramenta em alguma coisa. E aí que você tira de letra, né? Ah, beleza. Ah, tem essa porta. Faz diferença, né? Nossa, ferramentas boas, né? As ferramentas para tal coisa. Lembrando pra vocês que eu não vou mexer nesses... Esses gun safes aí. Enquanto eu não tiver o quadro de Joe 2. Mais um Ranch genérico. E aqui tem mais uma luzinha. Que a gente vai levar. Beleza, beleza. Mais uma informação. Eu não sei se eu disse ou não. Mais um Brass. Que é esse aqui que a gente tá quebrando. Ele não respawna. Ou seja, a munição nesse jogo é... Tecnicamente finita, né? Ela acaba... Então... De preferência, quando vocês forem atirar em alguma coisa... Acertem, né? De preferência, né? Você sabe como é que é, né? Aqui eu tô quebrando porque tem mais Brass aqui atrás. Aqui eu tô quebrando. Geralmente tem uma bolsa ou... Saco ali de lixo. Aqui atrás. Isso aqui. Aqui tem os Brass tudo ali de dentro, né? Que a gente tem que pegar. E aqui também tem uma chiquinha, ó. Aqui embaixo, ó. Vou pra Hunter. Ah, tem um zumbi ali. Nossa, que susto. Aqui embaixo. Vocês podem ver que eles atacam de frente, né? Como eu disse pra vocês. Vamos ajudar ele ali. E fazendo esse... Nos ajuda a ajudar, né? Beleza. Fiquei com medo dele pegar... Dele infectar a gente. Vitamina baixa, né? Eu tiro menos vida. Fiquei com medo dele infectar, mas aí eu lembrei que a gente... Pegou a nossa... Nossa caixa. A gente tem três antibióticos, né? E os antibióticos, eles... Te curam, né? Da... Da... Da infecção. E... Eles te... Deixam... Imune... Por mais de 40 minutos do jogo, né? Que é o timer que fica aqui do lado. Ou seja, são 40 minutos da vida real mesmo, né? Não do jogo, né? Mas da vida real. Tem mais brass aqui, não sei. Aqui definitivamente tem, porque eu não peguei. Deixa a nossa statina crescer, né? Porque senão a gente fica atirando um pouco. E tem mais carga das nossas ferramentas. E a gente pode começar a pegar... Isso daqui. Que na verdade a gente deveria ter... Pegado, né? Aqui tem uma torneira. Aqui tem uma torneira. Não tem nada. Bom, a gente não tem arma, né? Não tem o motivo de eu também ficar correndo ataque isso daqui por enquanto. A não ser o motivo que eu uma hora ou outra terei, né? Vou ter, né? De... Pegar isso de volta, né? De novo, né? Eu já peguei tudo. Tranquilo. Vamos nessa casinha de lado. Tô vendo mais um Shopping ali. Se não me engano aquilo ali que é o Crackabook, eu acho. Não, aquele ali é o... Gas. Aqui não tem nada. Mas eu vou passar pela janela. Viu? Vou quebrei essa porta. Ganhei tempo. Façam isso, tá? Pra vocês não ficarem... Ah, eu tenho mesmo que ficar quebrei essa porta. Pô, caramba. Não, você não tem. E aqui tem um andar embaixo. Não, eu acho que eu nunca vi essa formação aqui. Vamos ver. Eu acho que eu... Se eu não vi, faz muito tempo que eu não vejo. Pra cima, tá? Vamos pra cima aqui. O que que tem aqui? Ah, eu realmente nunca vi essa informação. Mas como é coisa queimada, não deve ter muita coisa boa. Só vai faltar eu achar melhor o item do jogo agora, né? Só vai faltar. Dito que eu tenho sorte... Essas torneiras aqui são ferro, se não me engano. E... Ou... Chumbo. Tem algumas que são chumbo também, além de ferro. Vou pegar mais um machadinho aqui... Que já tá ruim. Eu peguei de novo. Tá querendo ficar comigo? Opa. Mais um range. E gás, legal. O que que isso daí faz? Faz com que a gente transforme os galões, né? Que a gente tinha pegado... No episódio passado, se não me engano. A gente tinha pegado os galões. A gente transforma eles realmente, né? Em combustível. Que é muito bom. Se eu pegar esses... Esses... Esses canos aí, né? Não tem... Que a gente fica quebrando eles. A gente pode dar scrap neles pra pegar ferro também, viu? Que legal. Mas eu acho... Necessário, né? Poxa. A gente tá precisando ganhar um pouco de... Weapons Beat, né? Os ataques estão muito fracos. Isso é o que eu falei, a gente ganhou um pouco de Blunt. Blunt Weapon. E ganhamos um level aí. Level... Level... De 10. Peguei batendo aqui. Caceta. Podia jurar que eu vi uma sombra ali. Ver o tempo mudando. Olá. Opa, é boa. Falhou. Na mão dele, eles ficam balançando a cabeça que nem um louco. Deve dar uma raiva. Opa, quebrou o matinho. Olha, eu perdi dois... Opa. Perdi dois... Dois matinhos ali. Caramba. Os personagens já estão com calor. Ih, isso aqui é meu. E... É meu, não é seu não, Julio. O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Flesh, não preciso dessas flechas. Eu não preciso dessas flechas, ou eu posso usar, na verdade. Ah, é verdade, eu vou pegar. Ah, tem penas ali sim. Grass-Pool, então. Vamos fazer mais uma flecha. Esse aqui é o mesmo design da nossa casa que a gente tá, não sei se vocês perceberam, né? Eu tenho um frame melhor que esse, dos dois episódios passados, se não me engano. Eu vou pegar tudo e eu sim, eu vi, tem um beaker, eu vi isso aqui. Bom, se vocês não tivessem pegado o beaker do supply drop, parabéns, vocês teriam pegado o beaker ali, né? Temos mais uma arma melhor do que a gente já tem, todas, né, agora. Isso que tá afetando o nosso scavening, tá? O quality joe adiciona mais chance de encontrar alguma coisa boa, mas o scavening também dá uma porcentagem bem pequena pra encontrar alguma coisa boa. Tem que ter alguma coisa legal aí, né, mano? Eu vou fazer o quê? É, eu vou dar scrap de bateria já. Eu já mexi no corpo, já. Aqui, já fui. Acabei de sair, né, vocês devem estar falando. Aqui. Bastante papel, legal. Scavening 21. Show. Pode quebrar isso aqui, isso aqui dá cloth, tá? Esses sofás aqui dão cloth. Os pretos dão... 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 Dão leather. Opa. Ouro. Vamos pegar o brass aqui. Tem pegareta melhor que essa aqui, sim, tá? Que é a de steel. Mais um cooking pot. Se vocês vão encontrar o cooking pot, eles... Você pode fazer também na... Na forja, tá? Só que vai custar ferro. Como eu fiz a nossa anvil, né? No começo do episódio. Podem ver que eu nem tô mais pegando os jarros de... Os jarros de... De vidro, né? E eu sim, eu tô vendo o horário. Já tá quase na hora de... De partir. Mas eu vou querer só terminar de dar uma olhada aqui em cima. Dá pra gente voltar pra nossa casa? Sim. Acredito eu, né? Espero. Só que eu não posso pegar mais nada, né? Mas não tem problema. Isso aqui é ruim. Pega isso. Beleza. Ele ficou no nosso... Pausado ali, né? 531. Mas não quero. Isso aqui vai pra lá. E é isso aí. Não vou pegar aquilo ali não, porque eu sei que eu tenho um melhor ou parecido. Mas a gente não vai usar arma por enquanto. Então... Não tem problema. E os cachorros, se não me engano, eles vêm de noite. Não me lembro exatamente quando eles vêm. Mas se vierem de noite, eles têm um presentinho. Eles já têm um presentinho de qualquer forma, né? Meu cara está com insolação. Está com estágio 1 de insolação. Mas já está de noite. Ele deveria estar frio pra caramba. Agora está baixando a temperatura. Agora sim que o jogo calculou e está baixando a temperatura. Vamos tentar chegar bem rápido aqui em casa. E guardar todos os nossos itens. Esses... Alguém passou por aqui. E aqui a gente faz o seguinte. A gente tira isso. Isso. E... Esse aqui também. E fecha aqui só. Não precisa nem dar upgrade que a gente vai querer sair também, né? Então não dá... Não precisa nem dar upgrade nisso aí. Vamos guardar os nossos frutos agora, né? Seriam as pistolas primeiro. As munições... O armamento eu estou colocando aqui desse lado. Tem mais uma coisa aqui. Braz, eu vou colocar aqui, ó. E isso daqui eu vou colocar aqui também. E... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da série. Assim, eu também estou adorando de fazer a série pra vocês. Ahn... A gente, então... Deixem nos comentários aí, né? O que vocês estão achando do jogo. E da série até o momento, né? E... É isso aí. Não se esqueça de compartilhar. De curtir. Comentar. E se inscrever aí no canal. Caso não for um inscrito, né? Vou colocar aqui. E é isso aí. Falou. Valeu. Um abraço. E fui! Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.